Senhor, vamos a minha vida inteira Antes que os dias passem E perca as forças também Estou disposto ao que quiseres Farei o que me pedes Mas chamas-me a servir Senhor, meu coração entrego Quero falar sem medo Da Tua graça e amor Senhor, me faça um mensageiro Com alma missionária Disposta a Te servir Quero ir aonde os homens Necessitem da palavra Necessitem motivos pra viver Sendo agente da esperança Onde o mundo esteja triste Simplesmente por não saber de Ti E assim eu marcharei cantando Meus lábios proclamando A Tua salvação Terei Meus braços estendidos E o poder do Espírito Para a transformação Quero ir aonde os homens Necessitem da palavra Necessitem motivos pra viver Sendo agente da esperança Onde o mundo esteja triste Simplesmente por não saber de Ti 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 Por não saber de Ti Simplesmente Por não saber de Ti